Falamos hoje de uma das aves que é mais abundante durante a migração autonal, não é assim Zé? É verdade Gonçalo, obrigado. Olha, de facto eu sempre olhei para esta ave como sinónimo da época de migração, claramente. É verdade, é verdade. Bem, para começar nós nem sequer dissemos ainda o nome da ave, eu sei que está escrito lá no texto do vídeo, mas é melhor dizer porque estamos a falar do Papa Monscas Preto. É verdade, que também tem uma plumagem, digamos, da época de acasalamento e uma plumagem oficial e uma plumagem de inverno bastante distinta, não é? É, porque a ave, os machos, só os machos, os machos nupciais são pretos e brancos, enquanto que as fêmeas e os imaturos e os machos outonais são castanhos e brancos. Portanto, nós só podemos encontrar machos nupciais na passagem de primaveril. O que é curioso é que eu, em Portugal, nunca vi machos nupciais. Conheci imensa gente que já os apanhou na passagem de primavera, já fotografou, já viu vários no mesmo dia. Eu já vi esta espécie na migração de primavera, mas só vi fêmeas, em mais do que uma ocasião. Já vi machos nupciais, mas não em Portugal, já vi no estrangeiro. Vi uma vez em Marrocos e vi uma vez na Suécia. E talvez tenha visto no leste da Europa, isso agora já não tenho a certeza, mas na Suécia vi de certeza, ao pé de macaxaninho. Ora, a primeira observação que eu fiz, contudo, não foi na primavera, foi no outono, que é quando a espécie é mais abundante. E foi no mesmo local da conversa anterior, dedicado ao chapim Ravilongo, que foi nas termas de Monfortinho. O sítio da Segonha. O sítio da Segonha, da terceira Segonha Preta, porque eu já tinha visto duas em Espanha. Uma primeira fugiu, que eu não consegui. Era o teu alvo, não era? Era o meu alvo, a razão para ir a Monfortinho era para procurar a Segonha Preta. Já tinha visto a Segonha Preta, depois cheguei a Monfortinho, vi outra Segonha Preta a fugir, e depois pensei, olha, vou procurar aqui mais uns passarinhos, já que aqui estamos. E então vimos o chapim Ravilongo e vimos o Papa Moscas Preto. Isto foi no dia 23 de setembro de 1988, e é preciso dizer que é especialmente no mês de setembro que os Papa Moscas Preto são mais abundantes em Portugal. Eles vêm de diversos países europeus, nomeadamente do Reino Unido e dos países da chamada Fino-Scandinávia. Fino-Scandinávia é um termo para designar o conjunto de Finlândia mais Escandinávia, porque em bom rigor a Finlândia não faz parte da Escandinávia, embora seja um país nórdico. Mas a Escandinávia, num sentido mais estrito, é só Noruega, Suécia e Dinamarca. Então, quando nós queremos incluir a Finlândia, os mais puristas dizem Fino-Scandinávia. E então, a Fino-Scandinávia é um dos países de onde vêm mais Papa Moscas Preto dos que passam pela Península Ibérica. Os outros países também com um grande número de Papa Moscas Preto que passam por cá são, então, o Reino Unido e a Alemanha. E para onde vão? Para a África, África Ocidental. Mas há também aves de uma série de outros países, incluindo a Rússia. Portanto, eles vêm de bastante longe e passam muitos pela Península Ibérica, especialmente pela metade ocidental. Então, eles vão nidificar a África? Não, não. Eles nidificam no norte da Europa, passam por cá na migração outonal para irem invernar em África. Ah, ok, ok. Invernar. Portanto, eles passam por cá na migração outonal, em grande número. E sendo que o pico de passagem se dá em setembro. Mas depois, quando fazem a migração ao contrário, a gente quase não os vê. Não, porque eles chegam a uma rota muito mais a leste. Isso acontece com outras aves, mas no caso desta espécie, isto é particularmente notório. Aliás, há algumas recapturas muito curiosas, em que, por exemplo, um Papa Moscas Preto foi anilhado no delta do Évros, que fica na parte oriental da Grécia, já na fronteira com a Turquia, em abril de 2003, portanto, na passagem para cima, e foi recapturado em setembro desse ano em Espanha, em La Rioja. E outro caso também, de um que foi anilhado em Malta, em abril de 2005, portanto, mais uma vez na passagem para cima, e foi recapturado na passagem para baixo na Catalunha, em agosto do ano seguinte. Portanto, muito mais a oeste. E estes dois casos põem em evidência aquilo que também já se sabe através da observação, que é estas aves na migração de sul para norte seguem uma rota mais oriental. Por isso é que nós quase não os vemos. E há algum motivo conhecido ou estudado para essa razão das rotas serem diferentes quando vão para cima ou quando vêm para baixo? Em parte, às vezes, pode ter a ver com os ventos, porque, por exemplo, se sabe que quando há muitos ventos fortes de leste em abril no estreito de Gibraltar, é nessa altura que aparecem a maior quantidade no nosso país. Aparecem sempre muitos no Algarve quando há levante no mês de abril. Mas isso não explica tudo, porque uma coisa é haver levante no estreito de Gibraltar, outra coisa é eles irem migrar para norte, pela Grécia, ou por Malta, ou por qualquer outro sítio. Eu imagino que isto sejam rotas que as aves já foram desenvolvendo ao longo de milhares de anos e que, se calhar, vamos imaginar, outros indivíduos usavam outras rotas migratórias e tinham taxas de sobrevivência menores e, portanto, as rotas que prevaleceram foi aquelas em que as aves sobreviveriam mais. Repara que eles, quando vêm para sul, isto, a dieta deles está estudada em Portugal, que é em setembro, que é quando eles passam cá mais, e sabe-se que eles se alimentam principalmente de formiga d'asa, que é uma das presas principais dos papo-moscas pretos que passam por cá. Ora, imagina, embora também se alimentem de vespas e de escarabalhos, imagina que nos países mais orientais em que eles seguem a rota para cima, no outono não há uma abundância tão grande deste tipo de presas que eles preferem por comparação com o que se passa em Portugal. Se assim for, isto é uma hipótese que eu estou a colocar, se assim for, eles tendem a preferir na migração para baixo esta rota mais ocidental, onde há uma maior abundância das presas que eles preferem, e na migração para cima, se calhar seguem uma rota mais oriental, ou porque os alimentos aí é melhor para eles, ou porque se calhar querem seguir uma rota mais direta, não sei, quer dizer, pode haver vários fatores a contribuir para isto. O que é facto é que estas rotas já se estabeleceram há muito tempo e, olha, eles agora habituaram-se a fazer isto. Seja como for, esta migração não é daquelas em que a ave liga o turbo e de repente sai do ponto A e o destino é o ponto B. Tipicamente eu julgo que vá fazendo paragens pelo caminho. Eu pergunto isto porquê? Porque aquilo que eu me costumo perceber, principalmente na migração outonal, que é quando nós temos essas aves mais tempo e com mais quantidade, normalmente vemos aves posadas ali na mesma zona alimentares durante vários dias antes de continuar a viagem. Sim, vês, é certo que às vezes quando vemos um território ocupado não quer dizer que seja sempre o mesmo indivíduo, porque ele pode ter seguido viagem e entretanto aparece outro, mas posso referir que houve um estudo feito em uma zona de montado de sobro na região de Lisboa, já foi há muitos anos, porque isto é um estudo publicado em 1980, mas em que na altura andou a estudar esses papamoscas pretos, a estudar não só a alimentação, que eu já referi, mas que esse estudo concluiu que algumas aves permaneceram na área estudada durante pelo menos nove dias, ou seja, um bocadinho mais de uma semana. E sabe-se que há várias espécies em que isto acontece, em que elas vêm, vamos imaginar, da Alemanha, ou da Rússia, ou da Inglaterra, têm que fazer uma paragem para aumentar as suas reservas de gordura, para conseguirem concluir a viagem, até porque vão ter que atravessar o deserto. Eu não sei porque é que as aves sabem que vão ter que atravessar o deserto, mas a verdade é que elas fazem essa paragem, incluindo os juvenis que estão a fazer a sua primeira migração. Portanto, as aves param, acumulam reservas de gordura durante vários dias e depois é que seguem a viagem. E, portanto, sabe-se que pelo menos algumas aves podem permanecer mais de uma semana na mesma zona durante essa altura do ano, e acontece com outros passariformes também. Ok. Agora há uma questão também que eu queria introduzir aqui, porque pelo que eu percebi quando estive a preparar-me aqui para esta conversa, esta ave tem uma estratégia reprodutiva algo sui generis, não é? Refere-se-te a qual parte, concretamente? O facto de fazer poliginia misturada com não sei o quê, é uma coisa assim um bocado estranha. Misturada com não sei o quê. Bom, é assim, eu confesso que não estive a ler muito sobre a estratégia reprodutora desta espécie, portanto, não consigo, assim, de repente, desenvolver muito esse aspecto. Seja como for, posso aqui rapidamente, enquanto estamos a falar, consultar o Birds of the World só para confirmar... Aquilo que eu estive a perceber, eles normalmente são monógamos, mas quando começam a época de reprodução, o macho faz uma escapadinha, arranja outra fémia num território vizinho, mas depois, na realidade, volta para a sua primeira fémia e, digamos, a segunda fémia fica assim um bocadinho... Pois, o que diz aqui no Birds of the World é que é essencialmente monógamo, mas que às vezes há uma poliginia sucessiva, portanto, poliginia sucessiva, eu não tenho a certeza do que é que isto significa, mas interpreto que ele primeiro acasala com uma fêmea e depois, passado algum tempo, é que vai acasalar com outra, ocasionalmente com uma terceira. Mas, eles são essencialmente monógamos e eles dizem que a taxa de poliginia tende a ser mais elevada quando a densidade de aves é mais baixa. Portanto, imagina que há ali um desequilíbrio entre machos e fêmeas e, portanto, se houver mais fêmeas do que machos, eventualmente, então, o macho que está em minoria vai tentar tirar partido da situação, não é? É como se constituiu-se ali um pequeno aranha. Bem, mas isto estou eu a dizer, com base no que está aqui escrito, não tive a ler nenhum estudo, certamente há muitos estudos sobre isso, até porque eu sei que, por exemplo, um dos países onde a ave tem sido muito estudada por toda a Europa, sobre vários aspectos, em parte porque eles ocupam muito facilmente caixas de ninho. Os párrumas que as pretas nem ficam em cavidades e, portanto, são aves que facilmente vão ocupar caixas de ninho e as aves que ocupam caixas de ninho são muito fáceis de estudar porque nós sabemos exatamente onde é que estão os ninhos, não é? Quer dizer, colocamos a caixa de ninho, a ave vai lá ocupar, a partir daí é muito fácil seguir os indivíduos e perceber exatamente estes, portanto, estes movimentos, estes formações de casais, estes triângulos, vamos chamar-lhes assim, que se formam por causa de eles estarem a reprosir-se nas caixas de ninho. Eu sei que na Holanda, inclusivamente, eles até perceberam que eles estão a diminuir em termos de densidade nas florestas de folhosas, mas estão a aumentar em densidade nas de resinosas, portanto, e outro aspecto que tem sido estudado é a antecipação das datas de chegada dos machos na primavera, portanto, tem havido ao longo das últimas décadas uma antecipação. Há muitos aspectos que têm sido estudados porque esta espécie, pelas razões que eu indiquei, é bastante fácil de estudar. Essa antecipação, eu li uma vez uma referência, eu já sei que estas referências, e tu és um, digamos, cauteloso quando se começa a falar na questão das alterações climáticas e não sei o quê, mas dá-me a sensação, ou pelo menos ali qualquer coisa, que, digamos que as alterações climáticas estarão potencialmente a alterar os picos nas populações de insetos e que, como consequência disso, isso também tem impacto na migração e na quantidade de indivíduos que têm aqui perseguido por estas bandas. Sim, alegadamente, portanto, uma das conclusões, ou um dos fatores, melhor dizendo, que tem sido apontado para explicar essa antecipação nas datas de chegadas, terá a ver precisamente com as alterações climáticas, se os picos de abundância de insetos acompanham isso ou não, ou se há um desfazamento, não tenho a certeza. Não lia-se estudos em detalhe, sei que é um dos aspectos que têm sido estudados, efetivamente. Portanto, esta espécie tem sido alvo de bastantes estudos e que, em alguns casos, permitem tirar conclusões interessantes. Agora, concretamente, em relação às causas, enfim, às vezes é difícil dizer se é o único fator e é por isso às vezes que eu gosto de ser um bocadinho cauteloso porque eu tenho visto, em diversos contextos e relacionados com diversas espécies, invocar as alterações climáticas para justificar toda e qualquer alteração nos padrões conhecidos. E às vezes pode haver outros fatores em jogo que nós não estamos a levar em conta, mas que também explica essas alterações. E por isso é que eu digo, as alterações climáticas são um fator relevante, mas não devemos cair no erro de achar que são o único fator relevante, porque às vezes não são. Uma das coisas que eu tinha lido aqui, dizia que há um estudo espanhol, não sei que estudo será este, porque aqui só quer que existe, mas não diz qual é, que diz que o ex-reportor terá baixado cerca de 20% e que o peso médio das crias baixou uma grama. Ora, uma grama numa ave que pesa, fala lá, 14 gramas ou coisa assim do género, é uma coisa significativa. É, é, é uma descida, é uma descida importante. Eu não li esse estudo, mas o que eu acho que é mais importante acima de tudo, mais até do que mencionar a diferença de peso, é perceber se as taxas de sobrevivência são maiores ou são menores. porque às vezes as crias até podem estar a sair do ninho com um peso ligeiramente menor, mas depois conseguirem compensar isso numa fase de alimentação. Não sei, teria que ver isso em mais detalhe, efetivamente, mas, porque o que eu digo é, se o facto de elas saírem mais magras do ninho afetasse a taxa de sobrevivência de uma forma muito significativa, então a médio ou longo prazo a população da espécie iria estar a diminuir consideravelmente, não é? Portanto, enfim, não sei se isso explica tudo ou não, mas agora deixa-me só confirmar aqui como é que estão as tendências populacionais destes papo moscas a nível europeu. Na Holanda, como eu disse, eu sei que eles estão a aumentar nas resinosas e a diminuir nas folhosas, portanto parece estar a haver uma transferência dos sítios para outros. Na Europa, eles diminuíram um pouco até o ano 2000 e depois do ano 2000 para a frente parecem estar razoavelmente estáveis, portanto parece ter havido aqui alguma diminuição primeiro e depois essa tendência atenuou-se. Isto digo eu olhando para o gráfico que está no site do EBCC, que é o European Bird Census de Cálsula, onde estão as tendências das aves europeias. Portanto, há aqui alguma dinâmica um bocadinho complexa, que não é muito fácil de dizer, até porque quando nós olhamos para o mapa de distribuição em Espanha, do Atlas mais recente, o que é que se verifica? Verifica-se que eles diminuíram no norte, sobretudo junto à Cordillera Cantábrica, e diminuíram em algumas zonas do leste, mas por outro lado aumentaram no oeste, e no oeste é essencialmente um sistema central, na Serra de Gretos, que é uma serra que se estende para o oeste de Madrid, até quase à fronteira portuguesa, e que na zona mais oeste da Serra de Gretos houve um aparente aumento desta espécie, que eles têm lá uma população nidificante significativa na zona da Serra de Gretos, penso que umas centenas de casais. Mas eles também dizem no texto que esse aumento na parte ocidental também pode estar relacionado com a colocação de muitas caixas-ninho que foi feita nessa região. Portanto, se nós criamos mais condições para a nidificar, eventualmente, ou seja, havendo uma maior oferta de locais de nidificação, isso pode levar a população a aumentar isto, se as condições de alimento também forem boas. Portanto... Há nidificação em Portugal? Pois, essa é uma questão que não é de resposta fácil. O que acontece é o seguinte, há vários autores que no passado referiram essa possibilidade, só que, que eu saiba, nunca foi obtida realmente uma confirmação. O Rei Júnior, por exemplo, que é um autor da primeira etapa do século XX, refere a captura de um macho em maio de 1901 na zona do Pocinho, que é em Vila Nova de Foscoa, e outro registro, e outro... Depois há um registro em maio de 1920 na zona de Manteigas, que é na Serra da Estrela, e nos dias seguintes teriam sido capturados quatro machos. E o Tite, que é o autor inglês que viveu em Portugal, o William Tite, diz que esta observação em Manteigas seria o primeiro caso de nidificação em Portugal. No entanto, no livro dele, não explica como é que foi obtida essa confirmação. Apenas refere à observação de machos. E depois há mais dois autores ingleses, que no início da década de 30, do século XX, escrevem que observaram um casal em Monchique, em abril de 1932. E depois há registros mais recentes, por exemplo, o primeiro Atlas de Nidificantes, em Portugal, publicado em 1989, também tem vários registros na zona do Jerez. Mas não se sabe realmente se isto são evidências de nidificação ou se eram apenas aves que apareceram cá na migração primaveril. Nós já falámos há bocado do aparecimento de machos até em plumagem nupcial na primavera. Eles podem passar principalmente em abril e maio. E, portanto, o simples facto de se observarem o Papa de Moscas preto, mesmo que seja em plumagem nupcial em abril ou maio, não prova nada. Em Espanha, de facto, há uma população que deve ter talvez uns milhares de casais em zonas de altitude, sobretudo acima dos mil metros. Eu acho que não é impossível que eles já tenham nidificado em Portugal, principalmente na Serra da Estrela, que é a extensão portuguesa do tal sistema central que inclui a Serra de Gredos. Não é impossível. Até pode nidificar esporadicamente e ninguém andar por eles. Lá nas matras de folhosas, por exemplo, que lá existem, ou de resinosas. Mas, agora, que eu saiba, nunca foi obtida uma confirmação que tenha ficado documentada. Portanto, há vários autores que referem que observaram, inferiram, se calhar, que a ave estaria a nidificar, mas não explicam... Por exemplo, nenhum deles diz que viu o ninho, ou que viu uma ave alimentada juvenis, ou qualquer coisa parecida. Portanto, podem ter pensado, por ver machos nupciais na primavera, que a ave estaria a nidificar, porque, se calhar, na altura, repara, há 100 anos não se sabia, se calhar, que estas aves apareciam cá na migração primaveril. E, portanto, eles viam estas aves na migração primaveril, ah, estão a nidificar. Às vezes não... Enfim, pode ter havido aqui umas conclusões erradas de coisas de falta de informação. Provavelmente na migração primaveril já vem com aquela plumagem toda exuberante, ou potencialmente, não é? E isso poderia também levar a essa... Exato. O que eu estou a dizer é que hoje sabemos que eles aparecem nessa plumagem durante a migração primaveril, embora em pequenos números. Mas, se calhar, há 100 anos não se sabia. Só se via aos papamoscas no outono, e, portanto, quando apareceu na primavera, ainda por cima num ambiente de montanha, como é a Serra da Estrela, ou a Serra de Monchique, se calhar levou... Isso digo se calhar, porque eu não sei exatamente o que é que eles observaram, mas levou-os à conclusão Ah, estes bichos devem estar aqui a nidificar. Mas é uma conclusão, se calhar, sem as provas que seriam necessárias para se poder ter a certeza. Portanto, resumindo e respondendo à tua questão, há suspeitas de que possa ter nidificado no passado, vários autores referem isso, mas indicações precisas de como é que foi obtida a confirmação não há. Portanto, ficamos apenas pelas suspeitas. Mas, já agora, de terminarmos, como eu disse, é possível, dado que eles nidificam na Serra de Gredos, que não é assim tão longe da nossa fronteira, é possível que ocasionalmente nidifiquem em Portugal, nomeadamente na Estrela, ou noutras serras mais a norte, e, portanto, olha, fica aqui o desafio para os observadores que frequentem zonas de serra, que frequentem zonas de serra durante a época dos ninhos, que estejam atentos em zonas florestais, porque, quem sabe, algum dos nossos ouvintes venha a ser o primeiro a confirmar a nidificação de Papa Moscas Preto em Portugal. E com este desafio, terminamos esta conversa. É isso mesmo. É um desafio interessante. Agora, desta vez, recordar aqui também, antes de terminarmos, que existe um vídeo no canal YouTube do Aves de Portugal referente a esta espécie, que, portanto, fica também a recomendação para consultarem esse vídeo chamado Papa Moscas Preto De Onde Vens Tu? Exatamente. O título é apenas também uma referência a um dos aspectos que é explorado na apresentação e que tem a ver com a origem das aves, a origem geográfica das aves que passam por cá a imigração. Gonçalo, até à próxima. A todos os que nos ouviram, até à próxima também. Obrigado, José. Obrigado a todos e até à próxima.